TINGA LING, TINGA LING, TINGA LING And you sing the beat of Della Heart to play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay Like a guitar and Della When the stars make you do Just like a pastel fazula It's a moment Bom dia, galera! Hoje é dia de Veneza Saímos do hotel agora São nove e meia Tínhamos combinado de sair às oito Mas, né? Quem disse? Eu não queria nem acordar na hora que eu acordei, gente Tava cansada E, então, mais ou menos uma hora e vinte minutos até Veneza Quando chegar lá, eu mostro tudo pra vocês Né, meu amor? Então, partiu Veneza Se você tem motivos pra sair Me deixar aqui Você me dizer, ah, meu Deus Eu não tenho comparação Só queria filmar a placa, mas tá rápido demais Estamos chegando aqui no terminal Fusina Que é onde a gente vai deixar o carro E vamos pegar um barco para Veneza Porque em Veneza, gente, só chega de barco Não tem necessidade de chegar de carro, não Então a gente recebeu isso aqui lá no aeroporto Na locadora do carro, ó Um ticket de desconto E aí a gente vai pegar o barco para chegar em Veneza Agora no barco Abre o barco E acho que só vai eu e Alice aqui, hein? Meu amor, mandou fretar um barco? Fretar só para dar dois Hum, que romântico Gente, olha isso Eu tenho muito medo de água, assim E aí eu vou me meter numa cidade Que só tem água E tudo é água, né? E é isso, vamos lá Estamos esperando o barco sair O vovô acha que pode entrar, assim, no barco dos outros, né? Mas meu amor é bonzinho, né? Decidiu dar uma caroninha para eles também É bom Ah, deixa eu mostrar Dá um eutico Com aquele cupom que a gente tinha A gente pagou 5 euros do estacionamento E aí o barco, ida e volta, foi 13 euros para cada um Então 26 euros do barco para os 2 e 5 libras do estacionamento Não é barato Eu já tinha ouvido falar É, 5 euros Já tinha ouvido falar que Veneza não é barato estacionar carro, nem barco Essas coisas, então É isso, vamos lá Uma noite, me sou svegliado Oh, bella, 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 ciao, ciao, ciao Uma noite, me sou svegliado E eu encontrei um invasão Oh, partígiano, portami via Oh, bella, 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 ciao, bella, ciao, ciao, ciao Partígiano, portami via Que me sento... Chegamos em Veneza Chegamos a Veneza Agora a gente tá... Andando a Veneza Agora a gente vai andar aqui Até chegar a Piazza San Marco Que é a praça principal São 17 minutos andando Que dá cidade, 17 minutos andando Mas aí a gente vai vendo a cidade, né meu amor? Tomara Que eu vi muita gente dizendo Que o bom em Veneza É você andar e se perder pelas... Só a gente tem que lembrar Como voltar pra cá É bom tirar uma foto, não? Então, eu vi muita gente dizendo Que o bom é você andar E se perder nas rolinhas Nas... Nos bequinhos de Veneza, né? Então vamos andar E... Ver um pouco da cidade E claro, vocês vão junto com a gente Cruzamos a ponte E... Olha o que já tem O Rio de São... É esse Vidal Aqui tem a... Ponte Diustinian Ponte Diustinian Não, tem lodo aí Eu quero uma fotinha ali, ó Gente, olha só Que coisa mais fofa Que lindo, né amor? É Olha só Tem uma praça aqui Acho que essa já é a praça, né? Não Esses caminhos que a gente Tá fazendo aqui Gente, eu não sei muito bem Porque na verdade Eu só peguei os mais turísticos, né? Isso aqui É... O campo... Que deve ser uma faculdade, né? Gente, olha que lindo Ah, e tudo eu acho lindo, né? Mas é isso mesmo Estamos aqui agora Na ponte San Mauricio Gente, olha que coisa mais fofa Esses papais, não é? Feito de murano De vidro, né? Agora bem carinhos Tipo essa treninha aqui, ó 135 euros O mais barato são esses pequenininhos Que estão por 9 euros Qual é o trenó de 35 euros? 135 Olha que litro, 315 Olha esses besouros aqui, gente Olha essa escorpião, aranha Uh Gente, aqui já é o lugar que... Um dos lugares que fazem o passeio de gôndola, né? Ó Servício gôndola Vai ter as gôndolas aqui Pra você já fazer o passeio Gente, olha que coisa mais linda Essas gôndolas Olha isso A gente vai fazer o passeio Não sei se é agora, mas... Ó o pessoal chegando aqui E olha Acho que ele é a do Omo De San Mar Gente, já vamos fazer aqui o passeio de gôndola Amor, segura aqui Calma Muita calma Opa Cuidado, amor Não Gente, estamos aqui, ó E vamos lá, né, meu amor? Amor Fazer um passeio de gôndola Me dico É É O que é isso? O que é isso? Todos os prédios aqui, principalmente desse canal, tem no mínimo 300 anos. Essa casa ali é de 1771. Terminamos o passeio. Vamos jogar isso aqui no lixo. Sorry? O que eu queria vir, meu amor, achamos. Olha, gente, que bonito. Vamos ver. Vamos ver. Loja 6. Aqui está congestionada, hein? Então, gente, tem vários pontos assim, ó, da gôndola, né? Do passeio. Custa 80 euros por 30 minutos de passeio. O preço é tabelado. E pode ir até 6 pessoas na gôndola. Então, você pode dividir. Ou pode ir o casal também, né? Para fazer um passeio mais romântico. Como nós fizemos. Né, meu amor? Então, é isso. A gente ainda não conseguiu chegar na praça. Mas seguimos... Seguimos caminhando. Gente, acho que chegamos agora na entrada da praça da Piazza San Marco. É um patrimônio da humanidade. Olha como é grande. Então, vamos lá. Acho que já é ali. Vemos que coisa mais linda. Meu Deus. Olha isso. Olha ali a basílica. Essa praça é do século 9. Do século 9, gente. Vocês imaginam o que é isso? O século 9. A gente está no século 21. Vocês imaginam quanto tempo existe isso aqui? Olha que coisa mais linda, amor. E essa praça, ela foi... Descrita por Napoleão Bonaparte como a mais elegante sala de estar da Europa. Gente, muito lindo. Encantada. Já quero tirar várias fotos aqui. Muito, muito, muito lindo. E essa aqui é a basílica de San Marco. Ela começou a ser construída em 828 para abrigar o corpo de San Marco. Então, o corpo dele está enterrado aí dentro da basílica. E ela tem uma forma de cruz grega. E tem 5 enormes domos, né? É, cúpulas. Então, tem 5 cúpulas. E a terceira é erguida no local. Porque a primeira foi destruída por um incêndio. A segunda foi demolida para construir essa aí. Que foi um projeto inspirado na igreja dos apóstolos de Constantinopla. Para entrar é grátis. Então, a gente vai tentar entrar para poder ver. Se der para filmar, eu filmo lá dentro para vocês. Mas olha que coisa mais linda. Gente, essa torre aqui, ó. Se chama Torre do Relógio. E ela foi construída no século XV. Ela é do século XV. E representa as fases da Lua e dos signos dos Zodíacos. Aqui nos relógios. Eu vou aproximar para mostrar para vocês. E lá em cima, ó. Tem São Marcos e o leão. Que é o leão alado. Que protege ele, né? Então, eu vou aproximar aqui, ó. Vocês estão vendo os signos dos Zodíacos aí? É no relógio. Ali tem São Marcos. E o leão. E o sino lá em cima. Gente, entramos agora aqui na igreja. No... Na Duomo, né? Que coisa linda lá dentro. É grátis a entrada. Mas aí, se você quiser ir para o museu, é 5 euros. E não pode tirar foto, nem filmar lá dentro. Mas é muito, muito, muito lindo. Agora a gente está... Agora a gente está procurando um café. Que se chama Café Florian. Ele é o mais antigo da Europa. Ele foi construído. Está aqui desde 1720. O café lá é bem caro. Eu estava dando uma pesquisada. Mais ou menos uns 7 euros. Mas, ouvi dizer que você entrando lá, você pode tomar mais barato. Tipo, só para comprar o café, sabe? E aí a gente vai tentar ir lá para ver como que funciona. Esse é o Café Florian. Ó. Olha o prédio como é antigo. É o café mais antigo aqui. Gente, aqui é o campanário de Veneza. Ele foi construído em 1173. E ele foi construído para ser um farol, né? Só que em 1902, a torre desmoronou. E essa nova torre foi inaugurada no dia 25 de abril de 1912. Dez anos depois, no dia de São Marcos. Ele tem 100 metros de altura. E você pode pegar um elevador e ir lá no topo para poder ver a imagem da cidade toda. Custa 8 euros e a gente vai subir agora. Agora, vamos ficar aqui na fila. Olha que coisa mais linda. Estamos aqui em cima. Olha isso aqui. É a vista do oeste. Que lindo. Olha o sino. Olha esses sinos, gente. Gente, olha só. A gente está nessa loja aqui, que é tudo feito de morano. Aqui é um artesanato bem forte. Que são esses vidros aqui, né? Olha, de morano. Olha, eu amei esses relógios aqui. Achei eles lindos. Olha, tem colares. Coisa mais linda. Eita essa, amor. Quanto é? Gente, vocês lembram da loja que eu mostrei lá, os moranos? Então, eu paguei 10 euros num conjunto de colar e brinco. Aí em frente tem uma outra loja, gente, que é tudo 1 euro, 2 euros e 3 euros. O conjunto que eu paguei 10 euros nessa outra loja custa 5. Ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu paguei 10 euros num igual, parecido desse estilo aqui. E aqui ele custa 5 euros. Ó, esses aqui também. Então tem muita coisa aqui. E fica... Eu vou procurar o nome da rua pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a... Essa rua aqui, ó. Cala e Larga San Marco. Então é nessa rua. E aí vocês procurem a lojinha que tem a plaquinha que tudo é 1 euro, 2 euros e 3 euros. Viemos almoçar. Hoje tá dando certo, né amor? Nossa cruzada de dedos foi... Ó, estamos aqui num restaurante gostosa. É boa. Aí aqui pedimos uma lasanha. E aqui estamos... A nossa vista é a do Omo de San Marcos. Agora vamos de peitinho de frango com batata. Explica o povo aqui que aqui na Itália, a refeição se compõe de entrada, que geralmente é uma salada. Tem o primeiro prato, o segundo prato. E a sobremesa. O contorno e a sobremesa. O contorno é o que você quer adicionar. É tipo um pão, uma porção de espaguete ou alguma coisa separada. Esse é o nosso segundo prato, então. Então foi lasanha, o primo piatti, o frango de frango grelhado, o segundo piatti e vamos no tiramisu ainda que é a sobremesa. Então vamos lá. E agora a sobremesa, eu pedi gelato, acho que é chocolate e baunilha, tem três bolas aqui. E a Alisson pediu tiramisu. Vou provar o gelato. Hum, de chocolate é uma delícia. Gostei mais do que esse. Olha só, essa é a ponte. A ponte do bairro Rialto. E como eu falei, que é a primeira ponte construída para ligar o canal, né? De um lado para o outro. E é a primeira ponte construída aqui em Veneza mesmo. Ela é bem bonita. E do outro lado dela, ali no meio, tem uma escadaria e aí tem várias lojinhas. Aqui tem vários restaurantes. Você pode pegar o paporetto, pode almoçar e jantar aqui com vista para o canal. E é bem bonito. Esse é o paporetto. É como se fosse um metrô ou um ônibus de Londres, né? Só que como aqui não tem outro transporte que não seja barco, então esse aqui é o paporetto. Olha só como que é os táxis daqui. Isso aqui é uma ostentação, hein? Olha que barco lindo. Brilhos. Aqui é um táxi, aqui é outro táxi, ó. Esses são os táxis de Veneza. A gente está passando agora aqui pela... Pela beira do canal. Muitas bôndolas, muitos restaurantes. Muita coisa linda. E o de hoje está frio, mas sabe bem gostoso. A gente saiu do passeio de bôndolas, ali do outro lado. Estamos nos aventurando aqui no meio da pontezinha do canal. Mas eu fico muito nervosa. Olha esse relógio. Ele só tem um ponteiro. Então ele marca tanto o lado de cá, é o lado da tarde, e o outro lado ele vai virando. Agora são 5 e meia. Então tá ali, ó, 17, né? E 30, ele tá bem no meiozinho. Aí depois vai pra 18, ele vai marcando de meia e meia hora. Ó, depois 18, 18 e 30, 19, 20 horas. E aí começa de novo. Uma hora da manhã, tá o 24 aqui. Gente, uma coisa aqui de Veneza, é que os restaurantes não fecham, né amor? A gente conseguiu almoçar lá, como eu mostrei pra vocês. E todos os restaurantes que a gente passou, assim, em frente, estão abertos. Eu acredito que nas outras cidades, elas são menos turísticas. Tipo, o Passa no Deograpa, que a gente foi, Pádua, são menos turísticas. Como em Veneza tem muito, muito turista, então eles não fecham, né? Porque tem muita gente mesmo. E aí, foi bom que a gente conseguiu comer. Tempo porta via con sé, tu não me deixai mai, tu não me deixai mai. E mais me manco, mais tu estás ao centro dos meus pensamentos. Tu não me deixai mai, porque agora mais serai incancemável. eu vou te pedir. Tempo,